Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje iremos abordar um tema um pouquinho diferente do nosso padrão. Vamos falar sobre cartão de crédito. Sim, falaremos sobre o uso do cartão de crédito, da onde veio o tema, por que é importante para você e o que você deve saber. Vamos lá. Não adianta nada você querer saber investir se você não tem um controle muito grande dos seus gastos e um dos piores vilões que eu vejo na estrutura de gasto das pessoas é o cartão de crédito. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e deu que mais de um terço das pessoas já tiveram ou tem problemas com o cartão de crédito. E dos outros dois terços, tenho certeza que um terço deles acha que não tem problema, mas pode ter. Uma pergunta para você, se você na sua estrutura de gastos coloca lá cartão de crédito como um gasto, já é um indício que talvez você esteja indo por um caminho errado, porque cartão de crédito em si não é um gasto. Um gasto é o que está dentro dele. Se você assume cartão de crédito como um único tipo de gasto seu, você não controla o que está dentro. E isso pode ser um grande problema para você. E na aula de hoje eu vou abordar três grandes tópicos. Primeiro, qual que é a armadilha que de fato as pessoas caem sem perceber, como que a gente pode usar de maneira inteligente o cartão de crédito, que é uma ferramenta excelente, com dois intuitos. Um facilitar a sua vida, o outro que você consuma mais. E se você usa como um facilitador, não tem problema. Se você usa na parte de um consumo, que é o que a maioria faz, é um problema. E como a gente se livra da bola de neve com um exemplo, com números reais de uma aluna minha, que a gente estruturou a vida financeira dela para resolver. Então aqui vai ter tanto a teoria quanto a prática. E vamos sem mais delongas, bora lá. A primeira coisa que eu quero que você faça, é que você não encare o cartão de crédito como o crédito que o banco te dá. Apesar de ser de sim crédito que o banco te fornece. Eu também não quero que você encarne como um empréstimo que o banco faz para você. Apesar de ser na última linha, na última instância, é um empréstimo que o banco faz. Eu quero que você encare o cartão de crédito da seguinte forma. É um dinheiro que você empresta de você mesmo do futuro. Você pega dinheiro de você e você empresta. Aqui ó, esse aqui é você. Você tem sua renda, seu salário, seus empreendimentos, você recebe isso aqui no mês. E você liga para você do futuro, você liga para você no futuro, que também vai receber um salário naquele mês, também vai receber um valor equivalente no mês. E você chega e me empresta dinheiro. Isso é claro, claro que eu te empresto dinheiro. Porque você sou eu e eu quero usar o dinheiro hoje. Só que ao você emprestar o dinheiro, o que aconteceu? Você ganhou crédito hoje. Você hoje pode usar o dinheiro que o seu eu do futuro te emprestou. E o problema é dele. O problema é dela. Eles que se viram para pagar. Só que você criou uma dívida. O seu eu do futuro criou uma dívida com você mesmo. E você está vivendo aquilo hoje. Faltou dinheiro. Ele sumiu. Se você encarar isso como você está emprestando dinheiro de você mesmo, talvez a sua decisão seja melhor. Você não está emprestando dinheiro do banco, nem ganhando crédito do banco. Você está emprestando dinheiro de você mesmo, de você mesma, porque você tem que pagar. E qual que é o problema do cartão de crédito? Se você olhar isoladamente nesse mês, olha quanto dinheiro você teve para usar. Mas se você pegar um sistema fechado, nesses dois meses, nesse exemplo que eu dei aqui para você, imagina que se você não tomou crédito, você ganha três mil reais no mês, estou inventando aqui, e não usou crédito. E no outro mês você ganha três mil reais e também não usou crédito. O seu saldo total é de seis mil reais, concorda? É o que você tinha. Agora, se você tomou mil reais de crédito, você criou mil reais de débito. Então, na soma total, você continua com os mesmos seis mil reais, o sistema fechado. Apesar de você ter quatro em um mês, você tem dois em outro. Então, estrutura fechada é a mesma coisa. Se as pessoas pensarem na estrutura fechada, o crédito em si não é dinheiro. As pessoas acham que crédito é dinheiro para ser utilizado. Aumentou o crédito, vou gastar mais. Se você não aumentou a sua renda, não aumentou o seu salário, isso não tem muito sentido. E isso pode parecer básico para algumas pessoas ou não básico para outras, mas é extremamente comum o brasileiro se perder nisso. É extremamente comum as pessoas confundirem crédito com dinheiro. E como que seria o mundo sem crédito? O mundo sem crédito, aqui numa escala de tempo e a sua renda, se o crédito seu é zero, você tem que viver mês a mês com o seu salário. Você não pode gastar nada além disso. Se o crédito é zero, você não tem nenhum gap, nenhuma possibilidade de alternar as coisas. Só que eu entendo que o crédito ele é necessário. Sem um crédito você não consegue de repente comprar um carro, fazer uma pós-graduação, financiar uma casa, pagar uma viagem que você gostaria. Sem crédito você não consegue fazer uma série de coisas que permitem que o seu eu do futuro pague de uma maneira mais diluída, com menos sofrimento. Só que o problema é, uma vez que você tem um grande poder, você teria que ter uma grande responsabilidade. Só que as coisas não acontecem dessa forma. E eu tô aqui pra te ajudar a te ajudar, a te ensinar a usar o crédito de uma maneira inteligente e consciente, pra você conseguir de fácil aproveitar. E qual é o conceito central do crédito que as pessoas poderiam utilizar, não recomendo que você faça isso, mas que você poderia utilizar pra ganhar o dinheiro extra do crédito. Veja aqui comigo o raciocínio e veja como você deve ter pensado isso, se você tem problema de crédito e como a realidade é um pouco diferente, bora lá. Agora, quando você tem crédito, você tem um dinheiro que você pode emprestar para utilizar. Então imagina agora que de repente, se no primeiro mês de janeiro, você consumiu seu salário e você consumiu ele inteiro, você não usou crédito. Aí chegou em fevereiro, você consumiu o seu salário inteiro e, pum, invadiu um pouco do crédito. Se você ganha aqui três mil reais, você usou três mil e quinhentos. Aqui você usou mais dinheiro que você tinha, sem precisar pagar. Você usou quinhentos reais a mais pra qualquer coisa, seja uma coisa que você precisa de fato, seja uma coisa que você quis, você usou mais dinheiro. Ao fazer isso, você criou uma dívida que você tem que pagar no outro mês, mas se você mantiver o seu padrão de gasto, repara o seguinte, você consumiu sua renda e invadiu o crédito de novo e não tem problema, você gerou uma dívida para o outro mês. Aí você consome seu salário de novo, está vivendo exatamente igual. Reparem que o consumo aqui é igual ao seu consumo aqui e você vai simplesmente rolando o crédito pra frente. Vai rolando ele pra frente, rolando, rolando, rolando. Você consumiu aqui um mês a mais, certo? Nos outros meses está pagando o crédito e consumindo e criando o crédito. Você paga ele, você consome a mesma coisa e cria o mesmo crédito. Você paga ele, você consome a mesma coisa. Aqui você usou dentro do salário e rolou a dívida. Então se você fizer isso pra sempre, você conseguiu aqui dar uma gambiarra e usar mais dinheiro no mês do que você gostaria. E você vai fazendo isso até o fim da sua vida e no último mês você paga a dívida em si. E isso aqui é uma ideia, ideologia de como você rola a dívida. E o brasileiro pensa dessa forma aqui, eu não quero que você pense. Porque primeiro, nessa estrutura aqui de janeiro a agosto, você conseguiu fazer isso. Só que eventualmente, em algum momento, você vai ter que quitar a dívida. E nesse momento que você quitar a dívida, vai te faltar dinheiro a menos que você corte, que reduz algum gasto. Você consegue rolar a dívida por... Isso aqui tá pra te provar que você consegue rolar a dívida infinitamente. Naquele mês você consumiu mais, certo? Você jogou a dívida pro outro mês, você consumiu a mesma coisa e pagou a dívida. Só que ao consumir a mesma coisa e você pagou a dívida que não tava computada nos seus gastos, você invadiu o crédito de novo. E aí você cria esse exato efeito aqui que eu te mostrei. Você consome a dívida, paga no outro mês e cria uma dívida nova pra consumir a mesma coisa. Só que, qual que é a realidade do brasileiro? A gente ignora que tudo isso aqui é uma dívida de fato. Aqui é uma dívida do maior puro fato. Vamos mostrar aqui, vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de como que você consegue estourar essa dívida no curto espaço de tempo. Como é que você consegue montar uma estrutura que você estoura. Vamos lá. Fevereiro de novo, você consumiu um pouco do crédito. Você consumiu um pouco do crédito, você gastou um pouco a mais e você teve que invadir o seu uso de crédito. Então você gastou esse vermelhinho aqui a mais, você gastou o seu mesmo padrão de vida que você gastava antes, certo? Você gastar esse verde aqui pra viver, você gastou um a mais e você gastou um extra aqui. E esse extra te fez invadir um pouco do crédito, perfeito? Se você continuar fazendo exatamente o exemplo anterior, você vai conseguir rolar essa dívida. Mas qual que é a realidade? Se você gastou mais em um mês, você vai gastar um pouquinho mais no outro mês, o que te força a usar um pouco mais do seu salário pra pagar o crédito. Entendeu o que aconteceu? Aqui você gastou um pouquinho mais, você já invadiu um pouco. Aqui você gastou um pouco mais, está usando o seu salário pra começar a pagar o crédito. E o que você tem que fazer? Agora nesse outro mês, você acaba consumindo mais do seu salário no crédito, consumindo mais do seu salário no crédito, porque você já aumentou a sua dívida, mas a probabilidade que as pessoas consumam cada vez mais. Porque você tem crédito, você está com o seu salário, concorda? Você está usando o seu salário, está consumindo o seu crédito e está vivendo mais, está vivendo melhor, está gastando cada vez mais, está consumindo mais e o salário cobre, o salário cobre. E agora você gastou mais ainda. Só que não tem problema, porque você tem crédito ainda, você está usando o crédito e você está consumindo cada vez mais. O salário seu do mês anterior está pagando cada vez mais o crédito, só que está invadindo o crédito ainda. E aí você vai fazendo isso cada vez mais. Aí chega no mês que você praticamente consumiu tudo, tudo que você ganhou com pagar o crédito, porque olha só, você tomou isso aqui de crédito já, que é quase o seu salário e você usou o seu crédito restante para cobrir as contas do mês. O que acontece aqui? Aqui você estoura, porque você não consegue não gastar mais. Aqui você já perdeu o controle, aqui já era, aqui você perdeu o total e completo controle. Uma pessoa que começou com uma pequena dívida, que invadiu o crédito e no outro mês não aconteceu nada, ela vai criar essa bola de neve. Vamos entender isso aqui. O problema do uso do crédito é o seguinte, você por um longo espaço de tempo, aqui eu exagerei em cinco meses, seis meses, você não precisa se preocupar com ele, porque você ganha três mil reais e tem três mil de crédito. Se você gastou três e quinhentos, não tem problema, você invadiu quinhentos do crédito. No outro mês, você consegue pagar esse quinhentos e consumir mais três e quinhentos, porque você invadiu mil reais no crédito, entendeu? Você gastou três, quinhentos no mês anterior, mais quinhentos nesse. Você tem dois de crédito ainda. Aí no outro mês, você consome mais quinhentos. Você pagou mil do crédito, consumiu quinhentos e três mil da sua vida. Você consumiu quatro mil e quinhentos, mas você ainda tem mais mil e quinhentos de crédito. Aí no outro mês, você gastou quinhentos a mais, pagou os mil e quinhentos de crédito e consumiu os seus três mil. Você invadiu cinco mil. Mas você ainda tem mil de crédito, então você não percebe isso até o crédito estourar. E quando o crédito estoura, você fica nessa situação de que, nossa, como que aconteceu isso? Porque você não viu. E nessa situação aqui, você está na corrida dos ratos. Você está na mais pura corrida dos ratos. O que é corrida dos ratos? E que o seu salário inteiro vai para cobrir o crédito. E aí você precisa do crédito para cobrir o mês. Você entendeu o looping que você está? O salário cobre o crédito e o crédito cobre o mês e você não consegue sair da corrida dos ratos. Você não consegue voltar para a situação que você tem o crédito para utilizar perfeitamente e o seu salário é para você e você usaria o crédito em algum momento. E aí que entra o gerente do banco falando, calma, pode pagar só o mínimo do cartão. Mês que vem você começa a dar um jeito. E duas coisas, tá? Isso aqui é uma sátira, não é para menosprezar gerente de banco aqui. Eu gosto do gerente do banco, eu utilizo ele, nem todo mundo está mal intencionado. Mas a cara de maldade assim é porque é essa hora que ganha esse dinheiro. É essa hora que você paga os juros por não pagar o cartão que o banco ganha dinheiro em cima de você. E você tem que sempre preocupar como que a instituição que você está investindo, aplicando ou fazendo uma parceria ganha dinheiro. E quando você começa a pagar o mínimo do cartão, você criou uma bola de neve horrível porque você não controla os seus gastos, você não tem controle financeiro disso, você está sofrendo porque você está pagando o mínimo em desespero, você nem sabe o que aconteceu e nas suas contas do mês tem lá água, luz, telefone, carro, casa e cartão. Uma porradona. E você gasta 200 reais por fim de semana e você acha que é cortando o café que você resolve. Eu vou até conversar disso no case real que eu vou dividir com vocês da minha aluna, que ela achava que era cortando o café que ia resolver o cartão da vida dela, não tem nada a ver com isso. Você começa a pagar o mínimo e você está eternamente preso na corrida dos ratos. Beleza, Matheus, entendi. Qual que seria a situação ideal para chegar nisso? Eu vou discutir como você evita chegar nisso e eu vou discutir também quem já está nisso e como é que sai. Vamos por partes. É ruim tomar crédito? Não, não é. Você usou mais dinheiro do que você tinha e você sabe que você criou uma dívida. Se você sabe que você criou uma dívida e você entende que você tem que se pagar no futuro, o que você pode fazer? Você pode planejar para reduzir alguns gastos, para voltar ao normal. Se aqui você teve um excedente, aqui você tem que ter um déficit. Você está simplesmente comprando a felicidade do futuro, está adiantando ela. Se for uma coisa que você precisou, que você teve necessidade, veja se você consegue cortar exatamente no outro mês esses gastos. Então, o que você gastou de crédito além, já faça um planejamento para você cortar. No outro mês, não sei o que você pode fazer para cortar, eu não conheço os seus gastos. Mas nós tendemos a ter um excesso. Nós tendemos a ter coisas em excesso que a gente pode cortar de fato. Então, se você tomou crédito já planejando o outro mês, a chance é gigantesca que você consiga, de fato, se organizar. Porque se você cortou o crédito aqui, o restante dos seus outros meses voltou ao normal. E você pode de novo tomar crédito quando você quiser. Você enxerga isso? Se você quitou o crédito o quanto antes, funciona. E aqui é um problema, que as pessoas não se tocam. Se você não consegue rodar com o que você tem no mês para pagar aquilo, Pense muito se você precisa comprar de fato. Uma pós-graduação, financiamento de um carro, alguma coisa que você precisa, obviamente, parcelar, não dá para quitar a vista, não tem problema. Não tem problema. O problema é, ah, vou comprar roupa e vou pegar porque a parcela cabe no meu bolso. A roupa cabe no seu bolso? Você consegue comprar, sei lá, 500 reais de roupa. E no mês te sobra 200. Você não deveria comprar, no meu ponto de vista. Não deveria muito forte, porque cada um sabe de si. Eu não compraria. O que eu faria? Uma de três coisas. Juntaria os 500 reais ao longo de dois meses e meio para comprar a vista. Ué, se eu posso comprar, perfeito. Eu parcelaria na pior hipótese para fazer isso. Só que aí eu já provisionaria o dinheiro para os outros meses. Então se eu comprei roupa esse mês, eu para os próximos dois meses e meio não vou comprar nada para não ter o excedente, perfeito. Ou a terceira coisa que eu não comprar, se você não precisa de fato, entendeu? Mas a gente tem que aproveitar, o dinheiro é feito para gastar, é feito para utilizar, mas com sabedoria, senão ele vira uma armadilha. Eu vi um ditado nesses tempos que é extremamente clássico, parece que veio de um babaloo, mas ele é muito verdadeiro. Que o dinheiro, ele é um excelente servo e um péssimo patrão. Se você estiver na mão dele, trabalhando desesperadamente para pagar uma coisa que você mesmo se deu, a conta não fecha. A conta não fecha. Legal? Então vamos lá. Aqui só um exemplo numérico para ficar claro, tá? Se você ganha R$3.000,00 e aqui você consumiu R$3.500,00 e invadiu o crédito, se você por um mês conseguir cortar R$500,00, você já pagou os R$500,00 do crédito e você viveu com o seu salário. Você pagou esse R$500,00 aqui e viveu com o restante. Perfeito? E aí você pode voltar a viver normal. É essa liberdade. E tem bons usos do crédito. Alguns comentei com você aqui já. Para as contas do dia a dia repetitivas, não tem por que você não querer colocar o Netflix no crédito, o celular, o plano de saúde, porque é uma conta corriqueira. Ela é eterna. Então ela vai estar ou no débito ou no crédito. Ela vai existir todos os meses. Então esse tipo de coisa não tem problema colocar no crédito. Eu mesmo pago o Amazon Prime, o Netflix no crédito. Eu pago o Fundamentei do Eduardo Cavalcante para analisações no crédito. Eu pago muita coisa no crédito. Não tem problema. Para adquirir algo importante que você não pode pagar a vista, um financiamento, ou a faculdade, viagem, carro, casa, ou quebrou uma geladeira, uma reforma da casa. Só que alguns cuidados importantes. Planeja os gastos. Planilha para o futuro. Já computa a despesa no seu controle. E tenha uma margem de erro. Não viva no real. E para ajudar vocês, pessoal, vai estar na descrição aqui. Eu tenho a minha planilha do controle financeiro. Olha, é gratuita para você baixar. Está aqui o link até. E para quem não tem a planilha de controle, pode usar a minha para começar. Ela foi feita com bastante carinho e cuidado para te ajudar a mapear a sua vida financeira. Ela organiza você no 50, 30, 20, inclusive. Não é o foco da aula de hoje de explicar a planilha. Mas quem não tem a organização financeira ou não tem a planilha, pode baixar aqui. Acredito que te ajude bastante. Beleza? Então vamos lá. Mas, Matheus, eu já estou na bola de neve que você comentou lá atrás que explodiu. Eu estou perdido para sempre? Agora, escute o mestre Yoda. Ter calma você deve. Eu vou mostrar aqui nos slides bem didáticos como que funciona. E depois eu vou abrir a planilha para vocês dos gastos reais da minha aluna. E qual foi o planejamento que nós criamos para resolver a vida financeira deve. Vamos lá. Matheus, eu estou aqui. E agora, o que eu faço? Um grande erro das pessoas é o seguinte. Eu quero quitar tudo de uma vez. Não quer ir a quitar tudo de uma vez. Você vai se frustrar. Se você conseguisse quitar tudo de uma vez, você não estaria nessa bola de neve, certo? Então, primeira coisa. Tenha calma. Vamos pensar agora. O seu salário inteiro está indo para cobrir o crédito, certo? Você está nesse exato momento. Só que, se nesse mês aqui, você... O seu gasto, ok? Você reduziu o seu gasto um pouco? Você reduziu o seu gasto? Olha o que acontece. O seu salário inteiro, presta atenção. Foi para quitar o crédito de agosto. Estou inventando agosto aqui, tá, pessoal? Por causa do... Por qualquer coisa. Porque no mês passado foi agosto, agora está em setembro. Não se preocupe com o mês, tá? Vai que alguém fala, ah, funciona de agosto a março. Não, funciona em qualquer época. E você usou o seu salário inteiro, que é o verde, para quitar o seu crédito. E você gastou o seu mês no crédito. Mas você já gastou um pouco menos. Você já fez uma redução. Isso gera o quê? Porque no outro mês, o crédito que você tem para pagar, ele é menor. Logo, o seu salário, você não precisa usar ele inteiro para pagar. Te sobra um pouquinho. Te sobra um pouquinho. Só que esse pouquinho não cobre os seus gastos do mês. E você tem que usar mais crédito, entendeu? Você tem que usar mais crédito, o qual você tem que pagar mês que vem. Assumindo que você, de novo, está reduzindo gastos, ok? Você está mantendo a redução de gastos. Logo, no outro mês, o seu crédito para pagar, que você usou aqui porque o seu salário foi uma boa parte para cobrir o seu crédito, já é menor. O que acontece aqui, nesse outro mês, você vai pegar o seu salário, uma parte menor dele, para cobrir o crédito, e te sobrou mais coisas. Só que ainda assim, você não consegue cobrir o gasto do mês. Então, você toma crédito de novo. Não tem problema. Está rolando crédito, toca diminuindo. E no outro mês, você vai pagar um pouco menos. Entendeu o raciocínio? Agora, o seu salário, ele sobra mais, e assim por diante. Você vai fazendo esse puro efeito da bola de neve. Até aqui, olha que legal. Chega um mês que, nesse mês de novo, sobrou menos, você precisou de menos crédito. Nesse outro mês, menos crédito. E aqui, exatamente o que você pagou é o que te reduziu. E olha que legal. Agora, você roda de novo. Simplesmente, ao você cortar o seu gasto, ao você, todo mês, gastar menos do que você ganha. No seu mês, não no crédito. Esquece o crédito. Ao gastar menos do que você ganha no mês, eventualmente, o crédito morre. E olha que maravilha. Você aprendeu a viver com menos. E agora, você pode investir e poupar. Olha que maravilha isso. Entendeu esse raciocínio? Agora, vamos ver um exemplo real na prática de planejamento. Vamos sim. Que agora é bem legal para vocês verem que, antes de melhorar, vai dar a ilusão que está piorando. Tá, pessoal? Mas, vamos lá que não piora de fato, não. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Esse é o caso real de uma aluna, ok? Ela tem 25 anos. Ela deixou que eu utilizasse o caso dela. Eu achei muito, muito legal. E o que eu fiz com ela? Eu vi a projeção do salário dela aqui limpo. São 3 mil reais, bem aproximadamente. É bem perto disso mesmo. Por mês, líquido já. E ela tinha no cartão de crédito a pagar em outubro 1.633. Em novembro, 813. Em dezembro, 606. Em janeiro, 540. Em fevereiro, 320. Março, 320. Abriu, 150. E depois ela não tinha mais parcelas para pagar dentro do cartão. Beleza? E essa estrutura de custo aqui, eu falei para ela. Quanto custa a sua vida sem você precisar reduzir gasto, cortar nada? Esse aqui é o gasto de vida dela. Beleza? E duas coisas importantes aqui, ó. Primeiro de tudo, olha quantos por cento do gasto dela é o cartão. O cartão é 38% do gasto de vida dela. É o maior gasto que ela tem. O segundo maior são os empréstimos que ela tem também. São os empréstimos que ela tem também, que é uma boa parte. Olha só. Sua cartão e empréstimo soma 52% do gasto dela. O terceiro maior gasto é o carro. Depois combustível, final de semana, pós-graduação e assim por diante. Eu coloquei aqui para mostrar o quanto pode pesar em uma decisão isso. Beleza? Deixa eu só tirar aqui para ficar mais limpo. Aí. Beleza. Olha que importante. O total do gasto dela sem o cartão é R$2.700. Ou seja, ela consegue com o salário dela, se não existisse o cartão, pagar a vida dela. O que é fundamental para você conseguir matar o cartão. Se você já gasta mais do que você ganha sem o cartão, você precisa urgente cortar e reduzir gastos. Urgente você precisa fazer isso. Senão não funciona. Só que qual que é o problema? O problema é o seguinte. Esse daqui é o cartão dela hoje. Só que esse cartão vai aumentar. Por quê? Em outubro, se ela gastar a vida normal dela, ela vai gastar R$4.336. Mais ou menos. Essa pessoa não vai gastar isso certinho. Toma um café, alguma outra coisa, margem de erro. Foquem no exemplo. E ela vai ter uma falta de R$1.336. Que ela vai aumentar no outro ano. Perdão, no outro mês. Você entendeu? Esse aqui que ela gastou a mais, vai vir para cá. Só que, só de ela não aumentar mais o cartão com gastos excessivos e manter essa estrutura de gasto aqui, olhem o que eventualmente acontece. Porque ela tem R$300 de saldo na vida dela. Então, olha só. Então, se o R$813 que já está no cartão, se eu somar com esse R$1.336, ela no outro mês vai ter de cartão R$2.149. Meu Deus, Matheus, aumentou o cartão e aumentou a dívida dela. Calma, venham comigo. Agora, ela gastou R$4.800, certo? E o saldo dela, ela tem que gastar R$1.800 a mais para viver. Então, se ela pegar esses R$606 dela, ela vai ter que pagar mais R$1.800 de cartão. Porque ela pagou a vida dela. Entendeu o que está acontecendo? Aqui ela gastou a vida dela, certo? E faltou R$1.800 que ela jogou para o cartão. Então, o outro mês que eram R$600 de dívida, certo? Agora são R$600 mais esse R$1.800. Ela está com R$2.400. Reparei, o cartão dela está aumentando e a pessoa acha que vai entrar em um total e completo pânico. Mas vamos lá, calma agora. Então, nesse outro mês aqui de dezembro, o mês de dezembro, ela gastou R$2.100 a mais. Mas, Matheus, dezembro tem um gasto a mais de Natal, janeiro tem IPVA. Pessoal, simplifiquem aqui, beleza? Simplifiquem. Eu simplifiquei para vocês. A gente fez muito mais fino com ela isso. Mas foquem no conceito, beleza? Então, ela gastou R$2.100 a mais. Então, aqui no cartão dela, ela vai ter que pagar R$2.100 a mais. No outro mês, ela vai ter que pagar R$2.400 a mais. Ou R$320 e R$2.400 a mais. Só que, olha agora no outro mês. No outro mês, pela primeira vez, começou a cair, de fato, o quanto ela sai do saldo dela. Aqui estava subindo ela pagando o cartão, só vivendo o custo de vida dela. Aí, aqui caiu de R$2.400 para R$2.000, porque o próprio cartão começa a diminuir. Então, no outro mês, que ela tinha R$320 de cartão, ela vai ter que gastar R$2.000 a mais. E aqui sobra R$1.700. Por quê? Essa diferença são os R$300 que sobra, sobra na conta dela. Então, ela está criando uma bola de neve para depois diminuir. Então, aqui tem R$150 menos o R$1.700, perdão, mais o R$1.700. Ela tem R$1.000 de cartão agora para pagar, porque o cartão de crédito dela já está ficando menor. Aí, em partir de março, que ela já não tem cartão para pagar, ela vai pagar esses R$1.000. Aí, no outro mês, em junho, ela sobrou R$122.000. E aí, pronto. A partir de junho do ano que vem, um planejamento de 1, 2, 3, 4, 5, de 8 meses, sem cortar nenhum gasto, ela se livra do cartão, em teoria. Você entendeu mais ou menos isso? Vocês entenderam? Porque a estrutura de gasto dela aqui está em R$2.000, porque o empréstimo sumiu. O empréstimo dela sumiu também, que ajudou muito. Ela gasta para viver R$2.000 e está entrando R$3.000 para ela. Então, tem esse excedente. Aqui, nesse começo, o excedente dela são R$300. São R$300 de excedente. Ela gastará R$2.700. E se aqui, o gasto dela sem o cartão vai diminuindo. Então, qual que é a ideia? É exatamente o que eu expliquei para vocês agora. Se o seu custo de vida for menor, for menor do que o que você ganha, se você parar de alimentar o cartão, eventualmente, eventualmente, ele vai desaparecer para você. É óbvio que você tem que fazer a conta, você tem que fazer a projeção. Ele, antes de melhorar, piora, porque você está empurrando para frente a dívida. Mas a ideia é que você não está empurrando para frente a dívida. Você está pagando parte da dívida que você já fez. Então, se você dá a impressão que está aumentando a parcela do cartão, a parcela, de fato, está aumentando, mas você está adiantando, você está quitando mais coisas, está quitando mais dívida. E ela, quando foi falar comigo, tinha feito um planejamento de, não sei o que, cortar gasto de final de semana, que ia cortar, em vez de R$400, isso aqui é o total no mês. Ela colocou R$100 por final de semana, sendo agora de pandemia, mais conservadora. Ela falou, Matheus, se eu sair fim de semana sim, fim de semana não. Então, se ela, em vez de gastar R$400, gastar R$200 por fim de semana, olha só, não muda muita coisa. Não muda muita coisa na estrutura dela. Vamos ver o que muda. Se ela gastar menos de R$200 por fim de semana, ela, em vez de quitar a dívida em junho, ela quita a dívida em abril. Pô, Matheus, são dois meses a mais? Eu sei que são, mas você não vai viver? Você não vai viver por causa disso? Não é isso aqui o problema. O problema é você gastar mais o que você tem. E olha que curioso. Se chegou aqui em junho e ela pegar, em vez de R$400, colocar R$800, ela pode dobrar o quanto ela gasta no fim de semana e ainda assim sobrar dinheiro. E ainda assim sobrar dinheiro. Porque ela matou o empréstimo e ela matou o cartão, que era a pior parte que tinha. Então, olha só como o cartão te dá a ilusão de aproveitar a vida. Você não pode aproveitar por causa disso. Enxerguem esse exemplo. Façam as contas, façam a projeção, vejam o prazo que você tem e coloquem margem de erro. Computem que vão ter imprevistos. A conta não é na vírgula aqui. Aqui foi só para ficar didático. Vocês enxergaram como o cartão de crédito pode ser uma coisa ruim? Como é que vocês podem utilizar ali para o bem? E como que você cria um planejamento para sair dele? Se você não consegue cobrir os seus gastos no mês sem o cartão, esquece o cartão. Você nunca vai sair do cartão. A primeira estrutura de custo é eu consigo cobrir os meus gastos com o meu salário se não existisse o cartão? Consigo. Sobra alguma coisa? Sobra. Então, isso tem que ser a sua meta para todo mês ir abaixando o cartão, senão você nunca vai sair dele. Nunca. Não assuma o cartão como parte do dia a dia. Assuma que você tem que ter o controle, as rédeas da sua vida financeira. Certo? E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você conhece que tem dívida do cartão, se inscreve no canal, é a melhor forma de ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E deixa o like aqui embaixo para eu entender que você gostou desse tipo de conteúdo e incentivar o canal a crescer cada vez mais. Eu vejo vocês na próxima.